No vídeo de hoje você vai se surpreender com a erva doce. Nós vamos aprender dicas de cultivo, curiosidades e os benefícios que essa planta pode nos oferecer. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia e esse é o Mundo Agro, o canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo e não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. Quando você clica no joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas. Assim você ajuda o Mundo Agro a crescer. Antes de falar da erva doce, nós precisamos falar de uma polêmica no mundo das plantas. Muita gente acha, inclusive aqui no YouTube tem muita gente que divulga que a erva doce e o funcho são a mesma planta, mas não são. Eu estou passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Eu já falei sobre isso aqui no canal, por isso eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo onde eu explico todas as diferenças entre o funcho e a erva doce. Nesse mesmo vídeo, eu também falei dos principais usos e benefícios do funcho e aí algumas pessoas me pediram para falar também da erva doce. Por isso, agora nós vamos aprender mais sobre essa planta. A erva doce, também conhecida como anis, anis verde ou pimpinela branca, é nativa da Ásia e cultivada em diversas partes do mundo. É uma planta muito bem adaptada aqui no Brasil, principalmente na região sul. É uma planta anual, ou seja, ela completa todo o seu ciclo de vida em um período máximo de um ano. Pode atingir aproximadamente 50 centímetros de altura, tem flores brancas e as suas folhas se parecem com as folhas do coentro. A erva doce é muito confundida com o funcho porque as duas têm um sabor parecido, que lembra o anis. E esse sabor é proveniente do princípio ativo chamado anetol. É uma planta medicinal popularmente consumida na forma de chá, principalmente após as refeições para ajudar na digestão, mas ela também tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. As partes utilizadas para fazer o chá são as sementes secas, que têm o sabor adocicado e o aroma intenso. É uma bebida rica em flavonoides, ácido málico e compostos bioativos, com propriedades digestivas, laxativas e que combatem os gases. O chá da erva doce também possui grande quantidade de vitamina C e antioxidantes. Agentes que protegem o organismo contra a ação de radicais livres e aumentam a imunidade. Essa planta é indicada para aliviar gases, melhorar náuseas e dores de cabeça, auxiliar no tratamento da prisão de ventre, amenizar cólicas e ainda tem efeito ansiolítico, calmante. Na culinária, a erva doce pode ser utilizada em doces, pães e como tempero para a carne. No entanto, a utilização em bolos é a mais comum por conta da combinação de sabores. Além das propriedades medicinais e do uso culinário, a erva doce também é utilizada em produtos cosméticos. O óleo essencial da erva doce pode ser utilizado na fabricação de sabonetes, hidratantes e perfumes, que auxiliam na retirada de impurezas da pele e ajudam na prevenção das rugas. Para quem deseja cultivar a erva doce, o plantio é feito por meio de sementes, que germinam entre 7 e 21 dias aproximadamente. Essa planta deve ser cultivada sob sol pleno ou receber pelo menos 5 horas de sol por dia. A terra deve ser leve, bem drenada e fértil. A erva doce não produz bem em solos pobres em matéria orgânica e secos. Por isso, mantenha a terra úmida, mas sem encharcar. A colheita das sementes acontece quando a planta começa a secar, o que acontece por volta de 4 meses após o plantio. Se você gostou do tema de hoje, deixe o seu joinha aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continuar aprendendo com o Mundo Agro. Te vejo no próximo vídeo! Tchau!